Hello everybody! E dando continuidade ao capítulo 5, nós iremos estudar essa semana o verbo must, que é usado para obligation, obrigação, deduction, dedução, and prohibition, na forma negativa, mustn't. Iremos estudar também o present continuous, que é um tempo verbal utilizado para falar de ações, de coisas, de ações que estão acontecendo no momento em que se fala, ou seja, now, agora. Após o vídeo, vocês terão o exercício, o formulário, então, segue o vídeo, faz as tuas anotações, pode tirar as tuas dúvidas no privado comigo pelo WhatsApp, ok? Bye bye! Bom, como foi dito anteriormente, a gente vai estudar o verbo must, que é o verbo utilizado para obrigação, ele significa dever. Então, por exemplo, I must study, eu devo estudar. Um tempo atrás, passou um filme sobre o Queen, na figura de Fred Mercury, e isso era uma música, é uma música, né? The show must go on, o show deve continuar. Então, show must, deve. Go é ir, go on, continuar. E vamos estudar também o simple present tense. Esse verbo must, a gente chama de verbo modal, modal verb. Então, aqui a gente tem essa figurinha, essa charge, esse cartoon, e aí vem dizendo assim, ó. I can't think of anything interesting to talk about. I'm so boring, she must hate me. E ela pensando, a man who actually listens to me, I think I'm in love. Enquanto o homem está dizendo, I can't think, que ele não consegue pensar, of anything interesting, em nada interessante, to talk about, para conversar. Então, ele está em silêncio, porque ele não consegue pensar, em nada interessante, para falar. E aí ele diz, I'm so boring, eu sou tão chato. She must hate me. Must, ajustamento, o verbo dever. Então, ela deve me odiar. Então, ela deve hate, hate, é o verbo, ai meu Deus, é o verbo aqui, odiar. She must hate me, ela deve me odiar. Então, ele está chegando a uma dedução, não é obrigação dela odiá-lo. E ela diz, a man who actually listens to me, um homem que na verdade, ele me escuta, I think I'm in love. Ela acha que está apaixonada. Então, um texto interessante, né? A mulher está se pesando e diz, this towel must be very heavy. Tall, a toalha, must be very heavy. Ela está concluindo que essa toalha deve ser muito pesada. Não é ela que está pesada, é a toalha, né? It's on the internet, so it must be true. Pinóquio, segurando aqui o papelzinho escrito fake e dizendo, se está na internet, deve ser verdade. Isso é uma dedução. Nem tudo que está na internet é verdade, não tem muito fake. You must close your eyes during grace. Grace é durante o momento de oração, durante a graça. Então, ela diz que you must close your eyes. Você deve, é obrigação sua, fechar os olhos durante a oração. How do you know I don't? E aí ele pergunta, como é que você sabe que eu não fechei? Ou seja, ela também estava com os olhos abertos, né? Então, must sendo utilizado para obligation. You must obey the government. Então, você must, você tem a obrigação, você deve obedecer o governo. Must, usado para obligation. You mustn't use cell phones while driving a car. Mustn't, na forma negativa aqui. You mustn't walk on the grass, na forma negativa aqui. Porque mustn't é usado para proibição, prohibition. Então, é como se você traduz isso assim. Você está proibido. Então, você está proibido de usar celular enquanto dirige. You mustn't walk on the grass. Você está proibido, ou é proibido, pisar na grana. Então, mustn't, na forma negativa, ou not aqui, é usado para proibição. Bom, na página 80, vocês vão encontrar essa questão. No, let's focus on language. Então, para a gente ler de novo um pedacinho que foi tirado do let's read section. Aquele textozinho que tinha um fox, uma raposa, sobre casacos de pele. Então, then answer the question in your notebook. Então, responda no seu caderno. But the fact is, to make a single coat, dozens of animals must pay their lives. Então, para fazer um simples casaco, dúzias de animais must pay. Ela tem que pagar com as suas vidas. Então, what does the word must indicate in the sentence above? Qual a finalidade, com que finalidade esse must foi utilizado? Então, the action is a necessity and an obligation. Os animais, eles têm que pagar com a vida deles. Eles devem, é obrigação deles. É uma necessidade. The action is an ability, a possibility. A gente viu que possibility é can. E the action is a deduction. Então, a ação é uma dedução. Não. Aqui, lá naquele textinho, a gente viu que os animais, eles pagam, eles são mortos para ser utilizado a sua pele. Para fazer casacos, para fazer vestimentas. Então, nesse caso aqui, animals must pay their lives. Eles devem pagar com a vida deles. É uma obrigação dos animais. Tá certo? Nós estamos questionando. Esse verbo must foi usado como obligation. Now, read this statement and answer the following question. Broad Jenner posed for the P.E.T.A. campaign. Lembram desse cara? He must be really engaged in this cause. Então, ele pousou para a campanha do P.E.T.A. E aqui diz que ele deve estar bem engajado com a causa. Então, nesse caso, a gente está deduzindo. Ele deve estar bem engajado com a causa. Então, esse verbo must indica dedução. Então, a gente vai usar must antes de um verbo para expressar dedução, obrigação pessoal, obrigação ou necessidade. Eu devo ir embora agora. I must go on now. If you use must in the negative, must na forma negativa vira mustn't. e você está expressando proibição, é proibido. Na forma afirmativa, dever. Na forma negativa, é proibido. Present continuous tense. A gente tem aqui um exemplo naquele textinho. Se você está pensando em comprar um casaco de pele, não faça. Então, se você quer dizer que uma ação está acontecendo, está progredindo, Então, você deve utilizar a forma do presente do verbo to be, ou am, ou is, ou are, plus a verb in the ing form. Calma que a gente vai melhorar isso aqui já já. For the negative, use am, is, ou are, plus not, plus verb in the ing form. To make a question, use am, is, ou are, plus subject, plus verb in the ing form. Ou seja, você vai para usar o present continuous, você precisa do presente do verbo to be, que vocês dizem, ah, todo ano a gente estuda o verbo to be, e a minha pergunta é, e aprende? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o verbo to be, eu vou colocar esse verbinho aqui, am, are, is, eu só vou usar esse am aqui para uma única pessoa, I, eu. Eu vou usar esse is, aí tem uma dicasinha, qual é o pronome em inglês, a gente fez no início do ano, que começa com s, é she, ela, she, se eu tirar o s desse she, vira quem? Vira he, he e she, são dicas para melhorar a memorização de vocês. E qual é o pronome que começa com I? It, do it e a coisa. O que sobrou? Sobrou you, sobrou we, e sobrou they. Então, eu vou usar, you are, we are, they are, I am, he, she, is, it is, I am, you are, he, she, is, it is, we are, you are, we are, you are, they are, they are. Então, mais um verbo com ing, eu vou acrescentar ing, a gente vai ver alguns exemplos. Para a forma negativa, você coloca o not no verbo to be. I am not, you are not, ou eu abrevi o are, junto com o not, que vai virar you aren't. Ou, o is, abreviado com o not, que vai virar isn't. O am, não precisa abreviar, nem ponding. E to make a question, para fazer uma pergunta, você vai colocar esse am, is, or are, antes do sujeito. Então, quem é o sujeito? I, you, isso aqui é o sujeito, isso aqui é o sujeito. Então, para fazer uma pergunta, vai ficar am I, are you, is he, mais um verbo com ing. Vamos treinar. Errei. Então, ó, escrevi demais. Verbo to be, mais verbo com ing, né? Então, eu vou utilizar o verbo to be, mais o verbo com ing. Apagar aqui. Verbo to be, mais verbo com ing. Podia ser mais prático, né, essa borracha. Qual era que eu tenho me lembrado que eu tinha colocado mais coisas aqui e não me lembrei? Ok. Então, verbo to be. E aí, qual é o verbo to be? Am, is, are. Mais um verbo com ing. Então, eu vou dizer, I am working, he is playing, we are sleeping. Tá? Verbo com ing. Vamos ver alguns exemplos. Vamos treinar o primeiro verbo to be? Para he, é he is, he am, or he are? Tenho certeza que você disse is. He is a boy. Para we, I am, you are, he, she is. He is, he is, we are, you are, are. Para she, termina com s, s de she. She is. Sun and team. Sun and team. São duas pessoas. Equivale a they. Tudo que for plural. Vai ser they. Então, sun and team are. Para it, começa com i, is. I, I am. They, they are. O verbo com ing. Tem algumas regrinhas. Você vai adicionar ing ao verbo. Normalmente, work é o verbo trabalhar. Working vira trabalhando. Em português, é como se fosse o gerúndio. Esse ndo do português. Study. Estudar. Studying. Estudando. Watch. Assistir. Watching. Assistindo. Rain. Chover. Raining. Chovendo. Então, regra geral acrescenta ing. Mas, e se o verbo terminar em e? Você vai ter que tirar o e. Tira o e e acrescenta ing. Dancing. Dançando. Skate. Skating. Skating em inglês é patinar. Então, patinando. E quando o verbo tiver uma só vogal e terminar em CVC? Olha só. Sit. Só tem uma vogal. Essa vogal está no meio de duas consoantes. Tá? Esse V aqui é de vogal. Então, uma só vogal no meio de duas consoantes. O que é que eu vou fazer? Vou repetir a consoante final antes de acrescentar ing. Cut. Uma vogal só no meio de duas consoantes. Eu vou repetir a letra final e acrescentar ing. Swim. Uma vogal no meio de duas consoantes. Só pode ser uma vogal. Vou repetir o m e acrescentar ing. Sit. Sentando, cortando e swimming, nadando. Olha os exemplos. Write sentence use the present continuous. Pra I. O que é que eu uso? I am watching a movie on TV now. Presta atenção nas frases que geralmente aparecem uma palavra como now, que significa agora, now. Inclusive isso tem em TV, TV paga, não sei se é a net, que tem um now lá. Tem at present, no presente, e at this moment, neste momento. Todas essas expressões, elas significam a mesma coisa, agora. Então isso é pra provar que você tem que utilizar esse tempo verbal chamado present continuous. Vamos aqui. Jude not do. Antes do not do, eu tenho que botar o verbo to be. Jude is not doing her homework now. Veja que eu não abreviei aqui. We are not running. Que aconteceu com o run. Agora, no caso do run, você tem um avogal, um avogal no meio de duas consoantes. Então eu tenho que repetir a consoante final. Ok? Então, we are not running. Nós não estamos correndo no parque agora. Eles estão dançando na praia, no momento, agora. It is not raining today, at this moment. Não está chovendo hoje, neste momento. A gente poderia tirar esse today daqui, ficaria melhor. It is not raining at this moment. Ficaria bem melhor. It is not raining. Vamos tirar esse to aqui. Vamos tirar, ficou legal ou não? Aqui. Tira esse today. Ok? Então, it is not raining. It is not raining at this moment. Cassie is today aqui. Vamos para o próximo. Complete the sentence according to the picture. Naoki and Cassie. Duas pessoas. Qual o verbo to be que eu uso? Am, is ou are? Are. Mas elas estão dançando? Não. Por isso que eu coloquei not. They are not dancing. Naoki and Cassie aren't dancing. Elas não estão dançando. Danny. Danny and Cassie again. Elas não estão jogando? Então, Danny and Cassie. Duas pessoas. Are. Play com NG. Play. Cassie. Cassie. Run. Cassie está correndo? Não. Então, Cassie isn't running. Lembrando que run, uma vogal entre duas consoantes. Naoki. Naoki. Talk. Conversar. Naoki está falando? Não. Então, Naoki isn't talking. Ela não está falando, ela não está conversando. O que que Naoki está fazendo? Watch. Ela está assistindo TV. Então, Naoki is watching TV. Naoki and Danny sing. Elas estão cantando? Não. Então, Naoki and Danny, duas pessoas, aren't singing. Ok? Bom, tem tempo, hein? Então, he at the market now. Agora. Verbo é o verbo to buy. Então, he is buying. Eu vou disponibilizar o link desse joguinho. No WhatsApp. Vou pular aqui, tá? Skip é pular. Get ready. Pronto. You, my cell phone at this moment. You, verba to use. Vou ter a o e. Vou utilizar o verbo to be. You are using. You are using. É uma pergunta. O verbo é to come. Tenho que tirar o e. E vou observar que o sujeito é they. Então, se é uma pergunta, o verbo to be começa no início. Caso você tenha dúvida, você pode vir aqui no 50, 50, 50, 50. Ele vai tirar duas opções, não é? Você pode aqui ainda pedir um tempo extra. Bom, eu vou de letra B. E assim segue. Eu vou postar esse joguinho. Tanto na sala Google, tá? Quanto nas turmas de WhatsApp de vocês. Nas turmas de WhatsApp. Ok? Não precisa mandar pontuação. Não precisa preencher seu nome. É só pra treinar. Bye, bye. Sim. Antes do bye, bye tem esse bônus round. Pra vocês adivinharem onde é que tá. Por exemplo, 200 pontos. Preste atenção onde é que tá os 200 pontos. Depois que ele embaralha. E aí, eu não tenho a mesma ideia. Pronto, ganhei 100. Foi bom, né? Toquei? Então, bye, bye. Agora é...